observe eu estou te mostrando as saias e você define quantas saias você vai querer são diversos modelos observe correndo muitos modelos desses já acompanha o cinto tem que comprar a partir de 10 peças certo você só diz quantas peças escreva abaixo o seu CEP para mim calcular a taxa de envio eu envio pelo pac pelos correios pelo sedex a forma de pagamento é depósito são diversos modelos que você vai comprar a partir de 10 peças compre 10 modelos diferentes de saia e blusas que eu te envio pelos correios informa o seu CEP e diga a quantidade de peças que será o seu pedido para eu fazer uma simulação pelo site dos correios certo lindos modelos blusa social manga longa em tecido plano detalhes em bordado e as blusas lindos correnta griffin olha linda 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 você vai fazer um ótimo negócio você verifica agora a 2 modelos de blusas especiais correnta griffin você pode adquirir as blusas são de de escolaitra com renda diversos modelos e também as blusas em tecido plano manga longa com apliques e bordados são várias cores vários modelos você adquire a partir de 10 peças defina seu pedido diga quantas blusas você vai querer de manga longa em tecido plano e viscolaicra com renda e se vai querer também as saia sociais em tecido plano e bengalini certo já te mostrei as saias e aí 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 e aí